Me segura a pancada, mais uma levada Pra quem vê do que já sabe que nós não admite falha Não invente com a mancada, muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vim com a verdade é pior Eu vim pra onde o favela é louco Mas não foi motivo, bom pra vida louca Eu prometi não dar esse desgosto, sim uma casa pra minha coroa Olha aí, a caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem age na falsidade vai virar pó No banco vai voltar pra peça de jogo de dominar Hoje nas quebradas é machão no foguete Taguei novecentas foi pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é machão no foguete Taguei novecentas foi pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Vão para aí pintar na lisa o torpeio do rocheco Passando pra sua rua Um trago no background call de cigarro Somar e fumar uma puxão Busca aquele verde tá quebrada Que se vai pra lua Que o bonde é pra pueto nem vem com as ideia Curva camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, são com as gata, nunca as fias Sabe que nós é bigote Cabo aí na batida, o grave bate as putas Senta, senta em câmera lenta Se despira, não representa Sabe que se engravidar, aposenta Mas mesmo que faça a renda Bente de rica, me entenda Não aguenta já puxa de lado a cancinha de renda Camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, são com as gata, nunca as fias Sabe que nós é bigote Cabo aí na batida, o grave bate as putas Senta, senta Acelera e não para E esticamente marcha GPS analisa, bolado na pista, coiote não para Mas é que eu tomei um bote Pra cadê que eles pegam? Na beirada da adulta, vindo viatura, entenda com a velha E é assim que nós vivemos do jeito maluco Pra não ser mais o menor Meu gato no mundo O nosso equid é um absurdo Que a mídia vai mostrar Mais um louco sem futuro Mota o que nós tá fazendo Mas não vai mostrar doação pra favela Para o que meu desempenho fez Eu sou melhor do que aqueles da tela Fiquei cantando pro mundo Feito dar uma condição pra minha velha Julga, vai devagar, bunda agora Julga na vizera Hoje os malaca vai curtir a vida E o destino vai ser o baileu Com os filau, com os irmãos A vinda do bundão Que vai jogar na bunda Ao som do paredão Saudade eu tenho Eu lembro das antigas Luz e dor no coração Por dinheiro, status e por tentação Não estou mais aqui Saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento Alô, ouvir Dá saudade, moleque Hora por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Avançada, poder paralelo Tocando as quebradas Tocando as quebradas Tem papo de tal Tocando as quebradas Tocando as quebradas Tocando as quebradas É moda quebra Se hoje tem baile O protocolo é cabelinho na régua Então derrama Tocando as salute branca Que hoje nós que tá na liderança Sabe como é Pisei na lama Hoje é Sorayama É o codinome Do bisono que tá no meu pé Eu já fui tirado Fui discriminado Por vários otários Que eu vim da periferia Pra que hoje é comigo Tenho no fim corrigo Crack blue Quem diria? E na quebrada É importante ter conduta Um dos requisitos Entre fitas dessa vida O caráter limpo Que o dinheiro não suja Faz a minha gente Caminha de mentirida Aê, boy, só que ficar ciente Desse lado é diferente Não vai ficar em choque Pra quebrada, é chapa quente Vai trombar umas pessoas Motos potentes Vai não pegar até meu dia Na cidade e tirar dentes A quem tá vendo aqui fora É só curtir na disciplina Respeito com a população Com a criação Doam as lina É assim que funciona Tamo junto é nós que fama Na linhagem de malocos Problema nós soluciona Camiseta do timão Brata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão E em qualquer o gosto Deus ilumina a caminhada Hoje nós tá patrão Mas não esquece Que nós veio do fundo do poço Hoje na quebrada É marcha no foguete Itaga é nove setas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar Hoje nas quebrada É marcha no foguete Itaga é nove setas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar Hoje nas quebrada É marcha no foguete Itaga é nove setas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar DJ WN DJ WN esse papo de visão Vou te contar como que foi